Oi, eu sou a Pata e vivo pelas ruas pra conseguir alguns trocados. Quando é que a gente vai ter uma vida melhor? Meu amigo Binho tá nessa luta comigo. Dez contos! Valeu, tio! O Rafa é outro que faz parte da nossa turma. Eu tô passando fome, dá um trocado! Família mesmo, só o meu irmão mosca. Aqui na rua, nós somos donos das nossas próprias vidas. É verdade, mas esses têm vários problemas. Ninguém se mexe, hein? Ninguém se mexe! A gente vive grudado. Promete pra mim que a gente nunca vai se separar, Pata. Mas o destino pode transformar nossas vidas. Vocês deviam estar na escola, crianças. 15 de julho, 8h30 da noite, estreia Chiquititas. Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.